Nunca tivemos seca aqui para já, porque temos aquela máquina da seca, depois já temos a seca das aulas, não é? E depois temos aqui isto para combater a seca. E, portanto, agora fazem vocês, para vocês estarem a fazer isto, melhor do que eu. É, está bem. Segura bem. Portanto, cá temos aqui uma nuvem lá dentro. Esta é uma das muitas experiências que os alunos do décimo ano da Escola Dr. Julio Martins em Chaves fazem no Clube do Ensino Experimental de Ciências, fundado há 12 anos por Jorge Teixeira, o professor de Física e Química, que foi eleito o melhor de Portugal ao vencer a primeira edição no país do Global Teacher Prize. Há 24 anos a lecionar, Jorge Teixeira cativa os alunos através da conjugação do ensino. formal com o ensino informal. Se nós pegarmos no ensino formal, porque não temos grande tempo para desenvolver outras coisas, e se aplicarmos ao ensino não formal, portanto, podem-se desenvolver projetos que podem ter até um caráter social ou de um caráter científico, portanto, que sejam aplicados na nossa sociedade. Muitos são os projetos desenvolvidos por alunos e professor, no âmbito do Clube das Ciências, com os quais participam em concursos e acabam em artigos científicos. A disciplina Física e Química não é para doce, mas nas aulas, com o professor Jorge, é mais fácil de aprender e perceber. Para além de teóricas, muito dinâmicas, porque tal como puderam ver com as experiências anteriores, nós podemos aplicar aquilo que damos na teoria, aplicá-lo na prática, e é uma maneira inovadora e diferente de aprendermos e conseguirmos aplicar os conhecimentos. É mais por causa do clube, porque no clube nós temos a oportunidade de... O setor para de ser tão professor, aquele artista sério, ele chega a ser até nosso amigo e brinca mais connosco, por isso é que eu acho que ele é um professor especial. Os especiais são todos os alunos, basta é tratá-los bem e pô-los a pensar, a refletir, portanto, porque a ciência está um bocadinho desumanizada e, portanto, isto aqui no fundo estamos a fazer a humanização da ciência, a aplicar a ciência a outros contextos. Há coisas importantes como, por exemplo, saber brincar, porque também os alunos, em qualquer idade, devem brincar. Hoje em dia há pouco recreio já, não há, é os alunos no recreio. Também é importante pô-los a pensar o porquê das coisas, o porquê é extremamente importante, quando estamos a desenvolver uma atividade. É o porquê, porquê acontece isto, porquê acontece aquilo, e assim é que as coisas estão desenvolvendo. A conquista do Global Teacher Prize valeu a Jorge Teixeira um prémio monetário de 30 mil euros, que vai aplicar na escola onde leciona e ainda a candidatura automática ao Prémio Mundial de 2019. Esta foi a primeira edição do concurso em Portugal e tem como objetivo principal a valorização da classe docente do país. Quão de volta são? Para a vida. Para a vida. Obrigado.